Alexandre XRF, presentes! Estamos ali indo na oficina de Francisco Brenna Fica aqui no bairro da Vazia em Recife, Pernambuco Artista internacionalmente conhecido Digam aí como ficou o ângulo da câmera, porque recentemente eu mudei Coloquei ela aqui, ela era virada para baixo Agora eu coloquei ela virada para cima A Sousa Raida moldou um suporte no capacete com massa plástica Eu no caso estou usando os suportes Suporte da GoPro e dois suportes da Atri Para poder fazer adaptação E aí Tem que ligar, sabe? Ó, não tinha né? Vai curtindo aí a paisagem Tem um vídeo do Laranja Mecânica Que mostra aí o passeio que ele fez aqui Salve aí pra galera do Road Race Motogrupo Pra revista eletrônica Agarupa Daqui de Perambuco Olha as palmeiras Onde canta o sabiá Tentou de Cavalo Mecânico O rapaz ali tá no Cavalo Natural De relinche aí tudo Paisagem aqui é massa Show de bola Então aviso aqui Uma placa Animais na pista Tentou de Cavalo Vai curtindo aí a visão Você mora aqui bem pertinho Eu nem sabia que tem esse lugar top Aqui perto de casa Tentou de Cavalo 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 Segunda quinta Tentou de Cavalo Segunda quinta de oito às cinco Que dê hoje Hoje é quarta né Pronto Hoje vai até às cinco Hoje é quinta Quinta-feira Hoje é quinta Tentou de Cavalo Show de bola Show de bola Tentou de Cavalo Tentou de Cavalo Vamos lá. Relógio solar. Vê que horas é ali no relógio solar. É só contar quantos riscos tem ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Aqui são quinze e vinte e três. Como assim risco? Quantas tirinhas dessa tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora assim depende da época do ano, né? Ele fica mais preciso. Aqui no relógio é quinze horas, ali tá dezesseis. Tá uma hora adiantada. Estamos em... Vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito. Oi? Que grande que só. Aqui é uma trilha. Bambuzal. O lugar é grande. Pra conhecer tudo aqui tem que chegar cedo. Aqui é o estacionamento. Aqui é Francisco Brenan. Cada bambuzal é um arretado. Aí lá do outro lado é que é... Que é Francisco. Que é Ricardo Brenan, né? Que é aquele que a gente foi. Aqui é o rio. Tem o rio. Acho que antigamente tinha uma ponte aqui, ó. Que ligava um pro outro. Oi? Aham. A fonte. A fase de uma foto. A fase de casamento. Ah, lá, né? É assim. É muito bonito. E um lugar aqui, assim. Ali também, ó. Tem uma entradazinha, um corredor. Sozinho. Lá. Aham. Aí eles fazem casamento. Aham. 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 Vamos lá. Vamos tirar uma foto ali no relógio e ali assim, com o geométrico, a gente. Olha essa aguinha. Olha lá, vem essa aguinha. Caiu? Olha só. Lavelle. Obrigado.